Vem comigo fazer uma figura da Nimona. Começamos pelo desenho da personagem frente e de lado, que em seguida as formas base pra cabeça, que é uma bolinha, e pro corpo, que é um cilindrenho com cintura. Em seguida, furei todo aqui o corpo e adicionei os arames, né, pra todos os membros, braços, pernas, rabo, cauda e cabeça. E aqui vamos para a primeira camada de preenchimento, né, que eu fiz aqui as coxas, depois as pernas, os braços e também aqui o queixo. E nessa mesma etapa, também já fiz aqui a primeira etapinha do rabo e das asas. Completei aqui mais um pouquinho o rabo e as asas e também o corpo, que já tá bem mais encorpadinho agora. Nesse meio tempo, adicionei aqui a bochecha dela, abri a boca e coloquei também as orelhas. E antes que alguém comente sim nessa etapa, ela tá parecendo muito o personagem de Welcome Home, eu sei. Em seguida, botei um pouquinho de massa aqui pra fazer a fuça dela e também um cotoquinho das mãos. Comecei aqui a fazer a roupa dela, o short dela de malha de aço, eu fiz bolinha, por bolinha, foi bem chato. E junto disso, eu também fiz o peito dela, que o ideal era ter feito antes de botar os braços, então foi mais difícil de fazer, mas deu certo. E voltando pra cabeça, fiz aqui o dente dela em relevo e as sobrancelhas também. Adicionei o cabelinho dela, que eu fiz todo em etapas, cuidando bem da textura. E no corpo, eu fiz também aqui os dedinhos dela finalmente, ombreiras, que eu fiz na mesma técnica da calça, e os pezinhos. Pra fazer as asas dela, eu alisei bastante biscuit e coloquei aqui uma camada em cada lado da asa. Aí eu recortei os excessos, alisei tudo e a asa ficou assim. O último detalhe que eu fiz antes da gente pintar são esses xizinhos da blusa. Agora a gente vai pintar ela. E aqui está ela totalmente pintada, mas ainda sem as modelagens finais. E depois de fazer toda a pós-modelagem, foi assim que a nossa Nimona ficou. Agora, finalmente, ela no lugar dela aqui na coleção, do ladinho do livro. E eu acho que dá pra botar mais coisinha aqui, né? Então, que tal fazer mais formas dela? Comenta aí qual você quer ver. Eu acho que dá pra botar mais coisinha aqui.